Após o anúncio do presidente Bolsonaro, Arthur Lira afirma que números apresentados pela equipe econômica não previam aumento no salário de servidores. De Brasília, reportagem de Yasmin Costa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não vê folga orçamentária no texto da PEC dos Precatórios para conceder reajuste aos servidores públicos federais. Segundo o presidente da Câmara, os números que foram apresentados pela equipe econômica não previam esse aumento. Eu penso que aquele portfólio de custos que foi amplamente divulgado para a imprensa, eles possam ser honrados para que a gente tenha a fidedignidade de que o que foi acertado na discussão de plenário seja mantido na votação da PEC. Aqui eu não me lembro, pelo menos a não ser que esteja errado, de que tenha nenhum tipo de espaço para dar aumento a funcionários naquela proporção da abertura do espaço orçamentário. Essa hipótese de conceder o reajuste aos servidores públicos com o orçamento da PEC dos Precatórios foi levantada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas os técnicos do Ministério da Economia alertam que para conceder esse reajuste será necessário realizar cortes em outras áreas. Nesta quinta-feira, Lira se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o relator da PEC no Senado, Fernando Bizerra. O presidente da Câmara disse que o clima para a votação da emenda dos precatórios no Senado é muito positivo. Acho que a Câmara já trabalhou muito esse ano, já voltou muitas matérias difíceis. Eu espero não ter mais uma vez esse trabalho no plenário. Mas se tiver, nós temos que estar prontos para terminar a votação dessa PEC, que é importante. Lira acredita que o Senado vai manter 95% do texto aprovado na Câmara. Bom, girando os nossos comentaristas, nesta sexta-feira, eu começo por você, Amanda Klein. Amanda, a gente já falava essa semana que dificilmente esse reajuste ia sair. É o momento ou não, hein, Amanda? Eu acho que seja, Tiago. Tem muito pouco espaço no orçamento. A gente está saindo aí de uma pandemia com uma imensa massa de brasileiros vulneráveis. É o que a gente vê com a necessidade de aprovar rapidamente esse auxílio emergencial, melhor dizendo, auxílio Brasil, né? Novo programa social do governo de 400 reais. E não há uma disposição da própria base aliada em aprovar esse ajuste. A gente viu pela declaração do Arthur Ira. Ele cobrou, e o Zé, que cobre Brasília há tantos anos, sabe muito melhor do que eu. E o Arthur Ira é fiel nessa... Quando ele dá a palavra dele no cumprimento de acordos. Tem um momento lá que ele fala, olha, não foi o que foi acordado quando a gente votou a PEC dos precatórios aqui. Não havia essa possibilidade de reajuste para os servidores. Então ele está cobrando um cumprimento de acordo do Palácio do Planalto. O presidente Bolsonaro não pode simplesmente ter uma ideia, tirar da cartola, chegar para o ministro da Economia dele, Paulo Guedes, falar tem que cumprir, embora o Paulo Guedes tenha dado uma declaração ontem, né? Dizendo, ah, vamos diminuir as despesas com a saúde por causa da pandemia, assim, caminhando para o finalzinho. Então, de repente, a gente pode aumentar e ir com reajuste dos servidores. Mas a verdade é que 96% do espaço do orçamento já é comprometido com despesas obrigatórias. É um orçamento extremamente engessado. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, que está tendo a maior dificuldade para negociar essa PEC no Senado, depois a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso, voltou a repetir ontem, não tem espaço para reajuste dos servidores. Na PEC dos precatórios, principalmente com esse acordo de PEC paralela sendo construído no Senado. Uma das possibilidades é vincular todo o espaço da PEC dos precatórios ao Auxílio Brasil, ou então a despesas da área social. Se tiver que tirar o reajuste dos servidores, terá que ser da parte das despesas discricionárias, que é ínfima, né? São as despesas não obrigatórias. Tem que dar conta de todo o resto. Então, não tem jeito aqui, nem o orçamento de casa está apertado e é preciso escolher prioridades. José Maria Trindade, esse reajuste para os servidores com o dinheiro da PEC dos precatórios deve acontecer? Pode ser justo, mas fora de hora? Salve, Zé. Salve, o momento é propício, viu, Adriana? Politicamente, porque os servidores estão há muito tempo sem o reajuste salarial. Nós falamos muito aqui sobre os servidores públicos, alguns, a elite aí do Congresso e do Supremo, eles levam para casa 100 mil reais, em alguns casos, né? Agora, a base está pressionada, a base do serviço público, né? A inflação está corroendo os salários. Então, é um bom discurso, um discurso propício. Já disseram que governar seria construir estradas. Alguns dizem que governar é abrir diálogo. Eu estou dizendo que governar atualmente é definir prioridades. Os servidores públicos não foram abalados diante da pandemia. Ficaram em casa, com salários integrais, sem risco de demissão, e ainda alguns foram até beneficiados, com auxílios e, inclusive, com trabalho em casa. Então, essa prioridade, ela não ganhou o Congresso Nacional, que é super eleitoreiro. O Congresso gosta desse tipo de projeto. Se o Congresso não está embarcando nesse discurso do presidente, é porque a situação não é boa. Isso até atrapalhou a negociação da emenda dos precatórios. Mas, veja bem, a história de fatiar emenda à Constituição acontece sempre. O que foi aprovado na Câmara e o que foi aprovado no Senado vale. O outro fica para uma avaliação posterior na chamada emenda paralela. O objetivo que eu sinto agora no Congresso, entre deputados e senadores, é financiar o pagamento desse novo programa social do governo, o Auxílio Brasil.